Na base do trem, na base do trem, muita grama no pescoço, na peca hidrota de 100 E a garota me olha, com jeitinho de safada, ela me pede com carinho, é claro que vai colatar E ela tá muito chapada, ainda quer fazer fumaça, que garota soriente A brisa bate, ela me chama, vem dizendo que me ama, achando que sou envolvido E garota é saliente, pede prada, pede feste, sabe que sou excelente, pago tudo, só defende A brisa bate, ela me chama, vem dizendo que me ama, achando que sou envolvido, com a travada vai virando E ela vem fazer fumaça, vem dizendo que me ama, ela tá muito chapada De rádio chico e bacona, então joga só por cedo, não magre em sua piranha Tem certeza que na hora, na hora tu se apaixona Então joga só por cedo, não magre em sua piranha, tem certeza que na hora, na hora tu se apaixona E ela vem fazer fumaça, vem dizendo que me ama, achando que sou envolvido, com a travada vai virando Tchau